Fala seus americanos de Araque, sabe o que eu vou fazer hoje no Moto Dica, Moto Diário? Eu vou comentar, vou traduzir e comentar um comercial que saiu da Harley Davidson ontem, foi publicado no site da Harley Davidson, eu achei um comercial que de certa forma integra toda essa questão da Harley Davidson no passado, com a Harley Davidson da modernidade das bikes elétricas, das bikes old school, olha que legal, vamos falar um pouquinho ele chama-se United We Will Ride, que seria, unidos nós iremos rodar, pilotar, cara achei muito fantástico ele começa, ó, com o senhor né, todos os dias nós enfrentamos desafios, mas atrás de cada obstáculo pode existir um novo começo, aí mostra o senhorzinho na motoca, ele vai pegar a motoca antiga dele lá pra ligar e tal, mostrando essa conexão do novo com o antigo A esperança nos dá a força para nos mover adiante É esse espírito que nos leva, que nos carrega através dos altos e baixos Nossos sonhos nunca foram colocados, aliás, nossos sonhos foram colocados, foram colocados, né Nossos sonhos nunca foram colocados em espera E é por isso né, that's why, é por isso que nós continuamos a nos encontrar para finalmente planejar aquela nossa viagem épica That's why we've never continued to hustle That's why we've continued to hustle to finally plan that epic road trip Aquele que nós guardamos no coração por todos esses anos Aquele passeio, né, que nós guardamos no coração por todos esses anos Ele fala o seguinte, aquele passeio que nós guardamos no coração, aquela viagem que nós planejamos por muitos anos ela precisa ser colocada de lado para que nós possamos salvar a vida de outras pessoas Então ele fala exatamente dessa questão do coronavírus, né, já mostra a cena do hospital Achei muito legal isso aí Através disso tudo nós descobrimos o que é realmente importante Que talvez isso possa ser colocado de lado E que coisas importantes, mais importantes vão surgir depois dessa história toda E nós nos tornamos mais próximos do que nunca Do que nunca antes, né, havíamos sido Aí mostra o tiozão ligando a moto lá, saindo, e vem as criancinhas pegando uma moto para reconstruir E fala o seguinte Nosso próximo capítulo ele vai, né, ou ele pode iniciar com pequenos passos Vai ver um cara pegando uma lowrider ali no estilo biker club E diz o seguinte, new roads we've waited patiently to explore As novas estradas nós esperamos pacientemente para serem exploradas Aí eu achei fantástica essa cena A mulher chegando para pegar a moto elétrica Ele fala assim, nós esperamos pacientemente por essas estradas Ou por aquelas estradas que são familiares, que nos levam para casa Nós vamos rodar nessas paisagens limitadas Abraçando cada curva Ele fala que as estradas sempre, né, nos levarão de volta exatamente onde nós deveríamos estar, né Achei fantástico isso aí também E já mostra o cara saindo na motoca antiga Essa parte eu achei fantástica Ele fala assim, ó We may dream the destination Nós podemos sonhar com o nosso destino Mas o que realmente importa, o que vem depois agora O que realmente importa é a jornada Mas a verdadeira recompensa The real reward A verdadeira recompensa é a nossa jornada E mostra uma bike elétrica Aliás, duas bikes elétricas andando do lado do outro E termina magicamente United we will ride Unidos nós iremos rodar Cara, o que aconteceu nesse vídeo aí? É uma tentativa da companhia de fazer essa unificação, né Do antigo com o moderno De trazer esse novo conceito Mas atrelado, pelo menos eu entendi isso muito na propaganda A ideia de que a empresa vai manter o tradicionalismo das bikes clássicas antigas E vai, em pequenos passos, né Em passos muito pequenos Introduzir todo esse novo conceito de bikes elétricas De bikes novas De bikes pra nova geração Eu não sei o que vocês acharam do comercial Vou deixar o link aqui se vocês quiserem assistir na íntegra Não tem legenda em português ainda, por isso que eu fiz questão de traduzir aqui É um minuto e pouquinho, né Obviamente esse vídeo vai ficar muito maior Mas dá uma assistida lá, vou deixar o link aqui É um Moto Dica, Moto Diário São vídeos que entram rapidamente no meio do dia aí Pra você curtir aí o canal Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe seu like Se você recebeu esse vídeo pela primeira vez pelo algoritmo do YouTube Se inscreva no canal Somos mais de 14 mil, quase 14 mil e 500 Daqui a pouco 15 mil e vamos crescendo E você pode se tornar um amigo aqui do canal Se você puder, visite a motologemotodiario.com E adquira camisas do movimento Sou Mais Custo Que ajudam a apoiar o canal e manter os vídeos aqui de segunda a sexta E até mesmo final de semana, né Vamos nessa Valeu Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto